Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco, simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ah tá, 3, 2, 1, tei velho. Mano, falar para vocês, eu estou preferindo, eu acho que eu nunca falaria isso na minha vida, mas atualmente eu achei uma batata frita muito god. Dandê, tá aí meu lindo? Cara, eu acho que, não sei se foi mês passado ou semana passada, Dandê já ganhou uma vez. Achei essa batata frita aqui no mercado, velho. Eu estou preferindo essa batata frita do que no óleo. Na airfryer, velho, muito forte essa batata frita. PicPay, cupom sonho, 100 dólares, 100 vai virar 135, eu vou tentar fazer aquele profitezinho legal na batalha. Vou colocar duas caixas da Cable, vai praticamente o bônus inteiro, contra um bot só. A chance de vir a Dragon Lore é quase nula. Empatou. Só que o empate aqui em esquina, 4 dolls. Tá, vamos ver. Puta, aí é sacanagem, mano. Mano, vamos colocar uma caixa dessa, uma caixa dessa, uma dessa, uma dessa, uma dessa, uma dessa, uma dessa, uma dessa. Que merda. Aí é foda. Caixa Barbie vai salvar, mano. Mano. Vamos tentar. Vamos tentar. Bot Bob saiu na frente. Bot Bob abriu vantagem. A Alpe Safari Mesh tá pagando 1,44 cada vez que vem ela, ó. Veio a primeira pra nós. Tá com 1,82. Tem que vir mais uma Alpezeira dessa daí pra nós, mano. Vem a Alpe, vem a Alpe pra nós, que daí nós grudamos nos... Aí, aí. Ah, mano. Pô, mas tá legal essa batalha, sabe por quê? Porque se a gente ganha, paga legal, paga 12 dólares. A gente gastou, tipo, não precisa necessariamente vir a faca. Só de vir a Alpe já é legal. Mas a gente quer a faca. É claro. Gostoei, gostoei. Vou assim até o final. Ah! Vamos torcer pra vir a faca pra nós agora, que daí nós ganhamos a faca dele e a nossa. Vem a faca pra nós, bora! Se vier a faca pra nós aqui, é o Dream. Faca! Outra! Outra! Começamos com a Alpe. Vamos lá. O Alberto pegou outra Alpe. Alpe pra nós. O Alberto também ganhou outra Alpe. Alpe pra nós. O Alberto não pegou a Alpe. Tamo na frente. Disparamos na frente agora. Só mantém. Só mantém ou vem faca pra nós. Só mantém ou vem faca pra nós. Alpe pra nós. Alpe pra nós. Só mantém ou vem... Alpe pra nós. Toma! Caralho! Não veio faca e mesmo assim deu lucro? Quietinho. Bora. 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 É a Alpe que nós quer? É a Alpe que nós quer? Mais uma Alpe pra nós. Alpe. Pô, se vem a Alpe aí dá lucro ainda, a gente tem chance de vir faca, saca? Nós quer a Alpe. Nós quer a Alpe. Vamos atrás da Alpe, velho. Tem que ser Alpe pra nós. Alpe pra nós. Só que o Alberto tá na frente. O Alberto disparou. Esse daqui não vai dar pra buscar não, mano. Nossa, o Alberto tá massa. Vixe. 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 Vamos mais um. Vamos mais um. Alpe. Alpezada. Mano, aqui a gente não tá torcendo nem pra vir faca, né, velho? Vai tomar no cu. Tem que torcer pra vir faca, Saulão. Faca. Faca. A gente tá torcendo pra vir a Alpe, velho. Vem faca, velho. Faquinha pro Dandê. Faquinha pro Dandê. Tá. Mais uma. Mano, eu vou depositar mais 100 Dall na conta dele. Vou gastar tudo nessa batalha do caralho aqui, velho. Toda vez que ganhar, eu vou manter os itens pra ele. Foda-se. O Alberto tirou 5 Alpes seguida. Mas nós pegamos uma sequência de 3 ou 4 Alpes seguida também, velho. Tem que acontecer com nós isso de novo. Bora. Alpes zona pra nós aí. Bolada. Vamos. Puta. Tá. Mano, eu vou depositar mais 100 Dall pra ele. Vou abrir tudo de batalha. Entrosei na batalha do guarda-chuva. Peguei uma faca de 80 Dólares com apenas 4 Dólares. Gold. Pra caralho. Vem Alpe pra nós. Gostei dessa com a Desert no final. Gostuei, gostuei. Mas eu vou criar essa daqui, ó. Será que alguém quer... É, essa daqui com a Desert. Será que alguém tá querendo entrar, velho? Vamos esperar. Vai que alguém quer entrar. Só um bot ganhou a faca até agora, né, velho? A faquinha tá sofrida pra pagar. Quem lembra aquelas batalhas que nós fizemos lá que pagou 9 facas pra gente... Tipo, em todas as batalhas que a gente fez, foram 9 facas pro ensino. Não, eu tô querendo fazer uma, só que vai ser loucura pra caralho. Vai ser loucura pra caralho se eu quiser. 120 Dall dá pra fazer, mano. Ou vai ou racha, tá ligado? Não comemora. Não comemora. Não comemora. Não comemora. Apenas não comemora. Ai. Vamos! Mano, empatou. O site decidiu aleatoriamente quem ia ganhar e o site decidiu que nós ganhou, velho. É, como o bot Albert ganhou faca e nós também ganhou faca e os itens que a gente ganhou foram exatamente iguais, acabou que o valor deu igual. Aí o site determina aleatoriamente qual vai ser o vencedor. Tinha 50% de chance e eu, 50% de chance e o Albert. Albert mamou, Dandê ganhou. Mano, no total forramos 278 Dall pro Dandê aqui, velho. Eu vou pegar as duas facas e o resto dos itens o Dandê faz o que ele quiser. Ó, a primeira faca eu vou pegar uma Louvre Spruce. E a segunda... Vamos pegar uma faca. Vamos de Shadow. Tem 100 dólares aqui ainda. Dandê, o que que tu quer que faz com esse 100 Dall? Deixa aqui, tu vai retirar. Qual que vai ser a da fita? Saulo, ele falou pra abrir tudo em cover. Tá. Pô, legal. A primeira Alp valeu muito. 64, ainda dá pra abrir mais duas. Precisa pra vir 30 nessas duas, né? Que daí vai dar mais ou menos os 100 Dall 40. Não veio. É, tá bom. 72. Dava pra ter saído melhor. Só que, tipo, era 100 dólares em 200 skins. Meio que trocamos esses 100 dólares em 200 skins por 73 dólares em 7 skins. Agora é solicitar tudo isso aqui pra ele e aceitar tudo lá no Exim. Pegar pra ele uma Glock Nuclear Garden, tá legal. Não, não vai chegar tudo aí. Os vendedores tão como? Os vendedores tão em clima de Natal. Que nenhum vendedor acordou ainda. O Dandê, ah, o Dandê já tem faca, o Dandê já tem luva. Agora tem duas facas, duas luvas, né? Duas. Dá pra gente dar uma conferida no preço das skins aqui muito fácil, ó. A Shadow tá na casa dos 480 reais. Provavelmente vai vir essa. Se vier outro estado é mais cara ainda, mas vamos colocar 480. A Luvinha, Wellworn, 514. Se a gente der sorte, ela vem FT. Eu acho que ela vai vir FT. As últimas vezes que a gente solicitou foi FT. Ou Battle Scourge, a gente nunca recebeu uma Wellworn da Spruce Delipat. Se pá que ela vai vir BS, ó. A gente sabe que é um pouco abaixo. Se pá que ela vai vir BS. 558. O Number Key tá na casa dos 183 reais. A M4 Decimator, que tá na casa dos... Se pá que ela vem FT pelo valor aqui, ó. 10 dólar, a gente sabe que o CSGO Net é um pouco abaixo da Steam. Então provavelmente não é essa daqui. Provavelmente é FT aqui, ó. Provavelmente é essa FT aqui de 64 dólar. Provavelmente ela vem até Factory New. Mas vamos considerar uma Minimalware aí. Que a gente... Ah, no CSGO Net é mais ou menos esse preço aqui de grana em dinheiro vivo. Pegou a visão? 300 dólares. A gente depositou 200 dólares na conta dele. Tá legal, mano. E esse conteúdo da batalha foi bem show de bola. Bem show de bola. Amassou o bote. Levou a faca dele. A faca do bote saiu benzaço na fita. Parabéns, irmão. CSGO.net. Cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Foi. Primeiro, vão ser dois, tá? A gente vai fazer a batalha entre os dois. Vamos depositar 110 dólares na conta de cada. Mais os 35% de bônus do cupom sonho. Vamos fazer uma batalha na conta dos dois. Quem ganhar, saiu na GUD. Pronto, já temos um inscrito feliz. Quem perder vai estar meio boladão, né? Só que a gente não vai deixar o cara ficar boladão. Mas vai depositar na conta dele também o Chorinho. Chorinho demais sem dólar. Chorão, né? Curaço. E aí, a gente vai no conteúdo dólar. Bora. O primeiro da batalha é o Furious Sin XX. Vou abrir aqui pelo 3G pra ver se fica de boa. É, o chat aqui pra mim travou 100%. É o Anderson. Anderson. Ele sempre tá na live. Ele sempre tá na live. Duas pessoas participando. Vai ser aquele formato de batalha que a gente fez na conta... Na mesma batalha que a gente fez com o inscrito agora há pouco. Que é uma caixa Smurf Cat, uma Blood Bud, 4 Covertes e 3 Brilliant. E ainda sobrou 5 dólares e pouco. Dá pra melhorar essa batalha, hein? É, vamos fazer o seguinte. Duas Smurf Cat, uma dessas aqui. 4 Covertes e 3 Spirit. Duas pessoas privadas. Entrar. E foi. Boa sorte a todos. É o Furious de um lado e o Andy do outro. Good look. Good look. Andy tá na frente, velho. Andy tá na frente. Furious passou. Furious passou. Andy tá na frente. Ainda. Voltou. 45 a 42. 49 a 46. Furious passou de novo. E quem ganhou foi Andy. Andy ganhou. Andy ganhou. No final das contas, Andy saiu com 142 dólares. Andy, tu saiu forrado. Tem skin. Caralho. Tira naquele jeitão. Pega o que tu quiseres. Parabéns, Andy. E agora a gente tem que depositar mais 100 dollzinha aqui pra ele, humilde. Sair com alguma coisa. Sem nada não vai sair. Só que agora a gente vai aqui diretão, ó. Covert, 4 vezes. Meu Deus, beitou uma medusa. E agora a caixa Piri. 3. Para de forrar aqui uma filetro só. Duas Alp Hyper Beast. Mais 65. Saiu com 110 dólares. Na Gude. Pode tirar tudo também, meu querido. Tu escolhe o que tu quer aí. Bom, os dois saíram felizes. Os dois saíram felizes, velho. DSGol.net, cupom sonho. Dois inscritos felizes aí. É isso que importa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho